Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Muito obrigado pela tua presença e seja bem-vindo, bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo hoje é mais de entretenimento e mostrar alguns manejos na prática junto com vocês o que a gente vai estar fazendo, tá? Beleza? Então se vocês estão preparados, vamos começar! Pessoal, já começando então. Pessoal, é... Obrigado a todos vocês, mais uma vez, né? Agradecendo a vocês. Pessoal, aqui eu já quero colocar com vocês aqui, já coloquei aqui um copo desse, dessa farinhada aí que vocês já conhecem, né? Que é da Angermex Savor 5. E agora eu vou estar colocando aqui, pessoal, enquanto a gente conversa, faz o manejo. É... Aqui tem um pouco de louça para mim estar lavando também. Daqui a pouco eu vou lavar. Tá? E a gente vai colocar um copo desse de água, que é a mesma quantidade da farinhada, né? Então, é um copo da mesma medida que você faz aquela farinhada ali, é o de água também, né? Vou desligar aqui, pessoal. Beleza? Então... Vou nem mexer com a colher, fazer assim. Olha aí pra vocês verem, pessoal. Daqui a pouco vocês vão ver aí, né? A como que transforma. Ó, bem pouquinho eu coloquei, tá vendo? Olha aí pra vocês verem, ó. Ó. Daqui a pouco vai estar aqui, mais ou menos. Tá? Nós vamos deixar umedecendo essa farinhada aí, né? Que é show de bola. E a gente vai fazer uns manejos. Pessoal, eu já comecei a vender alguns canários, né? Já vendi alguns pássaros. E ontem também vendi um pássaro que estava nessa gaiola aqui, né? Então, eu vou aproveitar o espaço, né? Dessa gaiola aqui. E vou estar colocando aqui. Já coloquei alimentação novinha aqui, né? Tudo. Já troquei o papel. Coloquei água aqui. E eu vou estar colocando aqui um canário, né? Eu vou estar pegando um canário desses verdes aqui. É... Que já marquei como é macho. Pra ele estar soltando canto, né? Porque agora eu já começo a vender, pessoal. Então, todo o espaço que eu tenho, oportunidade que eu tenho. É... Eu coloco esses canários na gaiola, né? O certo era eu ter mais gaiola pequena. Pra mim, tá individualizando, tá? Quanto mais se individualiza, mais rápido aí o canário solta o canto, tá? Junto aqui, pessoal, eles cantam tudo misturado. Mas o pássaro individualizado, com certeza, ele solta melhor o canto aí, né? Pessoal, olha que coisa mais linda aqui. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aí. É... Aquela fêmea ali, ó. Ela tá puxando... Puxando... Puxando fiapo, né? Que ela tirou daqui. E você fala pra mim, Valdeci, mas como que pode? Essa fêmea não é nova? Pessoal, essa fêmea aí eu tirei aí em julho, né, mais ou menos. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, pessoal. Essas canárias já estão ficando prontas. Elas já estão aí com sete meses. Beleza? Então, vamos aproveitar aquele espaço ali. Eu quero estar... Vou colocar o divisor aqui, pra ficar melhor, né? É... Individualizar aqui, né? Porque eu quero... Eu quero separar um canário desses daqui. Eu vou bater o olho aqui, pra eu sair pegar. Vamos ver se vai ser macho, né? É... Se eu já anotei como é macho, não. Mas eu quero... Eu quero pegar pra mim... Tá ponhando ali pra tá soltando o canto, né? Deixa eu ver um bem bonito aqui, né? Deixa eu ver desse lado aqui, né? Que daí já vai soltando o canto ali. Deixa eu pegar... Pera, calma, filho. Não gosto de tá pegando o passo, não, mas... Tem hora que a gente tem que pegar, né, pessoal? Não pode virar uma rotina, como eu falei no vídeo, né? Olha, aquele canário ali é muito bonito, pessoal. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Não dá pra mostrar pra vocês que conseguem. Peguei. Aqui, ó. Calma, filho. Calma. A cor que ele tá vindo, pessoal. A cor que esse canário tá vindo. Calma, filho. Calma. Pera aí. Olha que filhotão bonito. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tamanho desse filhote. Deixa eu mostrar na parede blanca aqui. Deixa eu ver aqui na claridade. São filhotes que nem começou a troca de pena, pessoal. Tá começando a pintar, tá vendo? Deixa eu ver esse canário. Ó. Nem começou a troca de pena. Olha o tamanho desse filhotão. Né? Nem começou, pessoal. Né? Eu vou deixar ele aqui, pessoal. Olha o tamanho da cauda desse canário, pessoal. Dá uma olhada. Esse canário comprido da bexiga, né? É, vai ficar muito bonita. Começando a pintar atrás das asas ali, né? Então, eu vou tá individualizando esse canário. Primeira vez que ele sai aqui fora, numa gaiola assim, só dele, né? E isso, pessoal, ajuda muito o canário e o pássaro a soltar o canto. Alguns meus já estão aqui. Deixa eu só puxar esse cingate aqui. Eu vou deixar ele aqui, né? E aqui a gente vai prestar atenção. Olha o chamado, ó. Ó. Chamado limpinho. Que maravilha, né? Por isso que é bom individualizar, pessoal. Na hora de você comprar um pássaro, que dá pra prestar atenção. Dá pra... Né, filha? Vamos ver se ele vai soltar o canto, hein? Né, bonitão? Nem olhei o número da anilha nele, mas dá pra ver pra mim. É um macho, viu? Só pelo jeito dele, né? Deixa eu ver a anilha dele. Deixa eu ver se consigo ver o número da anilha. Deixa eu ver. Vira pra cá, pro papai ver o número da anilha. Vira? É anilha 14? É, acho que é... 014 a anilha dele. Eu nem... Eu nem sei... Eu não vi esse canário cantando. Vamos ver se individualizando que ele vai tá cantando, né? 14. Deixa eu voltar aqui pro canarinho. Anilha número 14. É, realmente eu não tinha marcado ali, não. Vamos ver se vai ser macho ou não, né? Deixa eu liberar essa parte aqui. É isso. Pessoal, e... É... Eu vou tá batendo essas bandejas aqui, pessoal. Porque, ó... Mesmo a gente... Que nem eu troquei ontem tudo, né? Mas, ó... Já cai sujeira. Eu gosto... Por isso que eu gosto das minhas gaiolas aqui. Que elas têm essa beirada aqui, pessoal. Sempre que você for comprar gaiola da galopar... Você pede que a chapa maior aqui, ó... Que... Você vê? Quase não cai semente no chão. Tá vendo, ó? Ó... Tem pouca semente, viu? Por quê? Porque ela cai aqui na bandeja. Entendeu? Beleza? E agora nós vamos bater tudo isso aí. Limpar isso aqui. E já a gente volta aí... É... Pra gente dar essa alimentação. Aqui, ó... Como é que já... Aumentou aqui de tamanho, ó. Né? Ó, já tá aumentando, viu? Daqui a pouco nós voltamos, hein? Pessoal, e a gente, então, vai agora limpar, né? É... Lembrando que ontem eu já troquei toda a alimentação, né? Hoje é só pra gente tirar o excesso de pó. E domingou é mais pra gente curtir os pássaros. Então eu vou tirar o pó aqui, ó. Tá limpinho, né? E depois eu vou estar curtindo aí com vocês. Os pássaros, né? Beleza? Domingão é o momento da gente parar e observar aí. Tem um tempinho de ver os canais que é mágico, que é fêmea. Tá bom? Vamos lá? Agora nós vamos colocar o superpoder aí pra vocês acelerar o vídeo. O poder do Fresh. O poder do Fresh. É isso aí, pessoal. O que vamos? Pessoal, e vamos preparar a água aqui pra dar banho nos nossos canais, né? Beleza? Aqui a gente vai estar usando o vinagre de maçã, tá? Não precisa ser o orgânico, né? Eu uso o comum mesmo, tá? Tá? Vinagre de maçã, né? E vou estar temperando a água aqui pro banho, né? O vinagre de maçã, vocês sabem aí da importância que tem. Então, cada banheira dessas, pessoal, tem aqui 200ml de água. Então, eu vou estar colocando oito gotinhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito gotinhas, né? Bem pequenininhas as gotinhas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza, pessoal? Agora eu vou colocar banho pros canais e vocês vão poder acompanhar aí. Oito gotinhas, né? Pessoal, é todos aqui tomaram banho, que vocês viram na imagem aí, né? Muito legal nesse momento, né? E, pessoal, uma dica importantíssima aí pra vocês. Sempre coloca a banheira, pessoal, lá no fundo, ó. Tá bom? Lá na beiradinha. Por quê? Quanto mais longe da alimentação ficar, melhor. Tá? Que daí não cai água dentro, né? Então, eu coloco as banheiras na hora de eu tomar banho bem longe lá, ó. Né? Olha pra vocês verem, ó. Aí não tem perigo de tá caindo água aqui na alimentação. Tá? Que não é nada bom, viu? Beleza? Então, agora, depois de tudo tomar do banho, olha só. Olha só como é que os dois, senhor, fica tomando banho. Não é todos tomam banho, não, né? Olha aí. Olha o tupetão como é que fica. Olha aí, pessoal. Cadê eles? Cadê eles? Todo mundo sumiu? Opa, apareceu. Olha o tupete disso como é que fica. Coisa marina do mundo, né? Olha aí. Olha aí, ó. Cabelo arrepiado. Olha aí, olha aí o tupetão disso aí. Moeu tudo o tupete. A primeira que molha é o tupetão deles. Eles não tomam banho, não. Você viu aí? Aí vai tomar banho. Olha isso que nasceu puro, pessoal. De uma cor só, sendo que o pai e a mãe é pintado. É, a genética é uma caixinha de surpresa, né? Eu acho que ele vai tomar banho agora. Vamos ver aqui. Olha lá. Nascendo uma cor só, sendo os pais todos pintados, né? Beleza, pessoal? Pessoal, e agora nós vamos tirar a banheira, né? Vou deixar mais um pouquinho. Já a gente volta tirando a banheira. E, claro, dando essa alimentação aqui, que é um produto aí maravilhoso. Lançamento da Angercal. E que os pássaros amam, pessoal. Isso aqui eu posso falar pra vocês, porque eu tenho dado com meus canários aqui, e eles detonam, tá? Isso aqui, pessoal, na época da reprodução, é o que eu mais vou dar pros meus canários. Com certeza. Meu, maravilha isso aqui, ó. Né? Olha aí. Né? Pessoal, maravilha, então, pessoal. Então, já de banho nos canários, como vocês acabam de ver. Também já coloquei a comidinha deles. Aqui nas gaiolas, eu coloquei, pessoal, nessas unhas aqui, ó. Que é muito bom, né? É... Nas gaiolas que eu coloquei nesses porta-farinhada, né? Nesse porta-farinhada. E, pessoal, eu gosto de fazer isso aos domingos, porque eles ficam contentes. Ó, tudo cantando aí, né? Ficam felizes. Eu também fico feliz, né? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado pelo carinho. É... Obrigada a você que ficou até o final do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça, por favor, de deixar o teu like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tá bom? Beleza? É... Pessoal, e se você ficou até o nosso final do vídeo aí, conta pra mim nos comentários o que que você gosta de dar de diferente pros teus canários como guloseima, como alga a mais. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, sempre agradecendo a tua presença. E obrigado, gente. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Se assim ele nos permitiu. Tchau.